Talvez rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja faltando muito pouco para loja atualizar já queria pedir quem é os brabo aí da do vídeo aí que sempre acompanha deixa o like se for novo no canal inscreva e ative o sininho de notificação rapaziada loja já atualizou loja atualizada com sucesso aqui no topo nós temos rapaziada olha isso mano a vi veio para loja agora mano olha isso rapaziada o pacotão dela vez que inova na loja skin davi é arcane né do league of legend aqui nós temos a mochila dela com um coelhinho aqui meio maltrapilha e temos aqui também a picareta marcha é martelo dos vigias é de pilto ver alguma coisa assim e tem um gesto dela embutido rapaziada só no box ali muito top e por 1.800 de box aí esse pacotão compensa demais mais uma tela de carregamento a skin dela separada por 1.500 rapaziada vocês curtiu achou que tá parecido mano eu achei que pareceu demais todos os detalhes tá aí por 1.500 eu acho que é um skin compensa muito aqui nós temos o martelo a picareta dela por 800 olha a batida da hora em rapaziada e temos aqui o treino do soco um gesto baratinho por 200 rapaziada já comenta aí a nota de 0 a 10 para esse novo pacotão para essa nova skin e olha o que é que veio com ela rapaziada tá aí a jinx ver o pacotão da jinx também saindo por 1.600 para mim que eu já tenho aqui uma música dela adquirido né não sei como é quantos que sairia para vocês mas essa daqui também é muito top as duas são irmã tá as duas são do league of legend a skin dela separado por 1.500 com o macaquinho dela aí que ela construiu da hora né rapaziada picareta por 800 beleza e aqui nós temos a música por 200 rapaziada muito top e na loja em destaque nós temos marios voltando em skin baratinho 800 mestre das tacadas mais um skin de 800 essa daqui eu gosto e junto com ela é claro sempre vem a golfereta essa picareta é muito clean assim aí abatida por 500 mariposo faltando por 1.500 é lampareta voltando por 500 é isso aí rapaziada esvoaçada por 800 a delta e é isso aí rapaziada na loja de área nós temos aqui respingada aqui na loja voltando para a loja por 1.200 atacante urbano por 1.200 cuivo voltando por 200 cubo extraordinário também por 200 muita coisa por 200 rapaziada você compensa muito hein dá uma olhadinha em linha de varredura e é isso aí rapaziada continuou aqui né o gesto da hora e as 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 skin aqui também continuou e temos aqui o pacotão do gavião arqueiro e as nossa olha o tamanho da loja rapaziada tá gigantesca em destaque nós temos aqui assim essa nova skin já quero saber a nota de vocês fez curtir o vídeo deixa o like vai me ajudar demais e não é não tiver apoiando ninguém usa a tag faísca tá rapaziada é só colocar faísca e dá uma aceitar que vocês fortalecem os vídeos diariamente aí de atualização de loja é isso aí o livro o vídeo foi esse ficamos por aqui muito obrigado a presente o vídeo de cada um de vocês falou valeu e fui E aí 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 E aí